Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Vida Rural Cearense hoje eu e Adelade a gente vai estar fazendo um grolado, assando peixe na brasa e fazendo café, o nosso café da manhã aqui na roça então eu quero convidar vocês para acompanhar o vídeo junto com a gente se vocês gostarem desse conteúdo de vídeo compartilhe, se inscreva se ainda não é inscrito deixe o seu like que é muito importante então vamos lá que eu vou estar mostrando o nosso café e um pouco da nossa tarde também aqui então vai ser tudo de bom juntamente com meu pai, com Adelade, com a minha família aqui na roça e é só alegria olha gente, então eu estou aqui com Adelade nós acabamos de receber aqui uns peixes aqui e Adelade vai falar aqui para vocês então foi, nós ganhamos do seu fim, né, da praia de Curimã aí nós vamos fazer um grolado, né, para nós estar comendo com peixe e fazer o café, né peixe assado é, peixe assado mostra aqui, Carlinhos, peixe aqui de pé olha aí gente, ó a gente agradece de coração o seu Quinho que sempre lembra da gente de trazer aqui um peixinho fresquinho da praia aí mostra aí, Adelade, ó aqui é o Coró que cheiroso, hein Coró Pelombeta esse daqui eu não sei o nome dele não Carapéba aqui é uma carapeba aqui é Barbudo, o nome desse peixe que nós chamamos aqui esse daqui é um cavalo, né, serra é um serra e esse daqui também não sei o nome dele não esse amarelinho parece que é o Pampa é o Pampa, né é o Pampa então a gente ganhou bastante peixe aqui, gente olha aí como é bom a gente morar próximo da praia e ter amigos bons, né olha aí a Carapéba e aí em seguida o que a gente vai estar fazendo o grolado vai estar assando esses peixes aqui na brasa fazer um cafezinho pra gente estar comendo que é muito bom maravilhoso e agradecer mais uma vez seu Quinho, né é, muito obrigada seu Quinho aí da praia de Curimãs que sempre está trazendo aí o peixe pra gente muito obrigada de coração é bem amarelinho é chega a estar bem gordinho olha aí, ó então aí, gente, ó peixinho fresquinho, da hora, ó aí, ó a burquinha dele, ó olha aí pois é isso, gente e aí em seguida a gente vai estar fazendo, então, aí o nosso grolado e a gente vai compartilhar tudo com vocês aqui não é isso aí, Deladio? verdade, nós vamos compartilhar tudo não só o grolado mas também a gente vai estar comendo esse peixe cozido, né, Deladio? fazer um pirão e aí a gente vai gravando pra vocês aqui pois é isso, acompanha aí olha, gente, então eu tô aqui com a Deladio já no fogo de lenha aqui a Deladio já vai dar início aqui, então o nosso grolado, Deladio oi, bom dia, gente eu já comecei, já molhei a borra olha aqui e a borra é diferente da goma, né depois, quando o carlinho for fazer a farinha branca aí nós vamos explicar passo a passo pra vocês que eu vou espremer e vou mostrar do início até o final pra vocês, viu aí aqui o grolado a gente faz a borra a gente faz o grolado a goma a gente faz a tapioca aqui, gente, a borra é a mesma goma, né só que é uma goma que fica em cima o pai tá aqui, pai dê oi aqui oi pois é aí então a Deladio molha aqui a borra e aí ela vai passando aqui na panela e vai ficando como se fosse uma tapioca granulada é, já tem um pouco aqui já ó mostra aí Deladio aí fica assim e aí aqui a gente tem o costume, gente de comer ela com peixe assado, peixe frito e o café também, né é nós já vamos fazer depois o café e assar o peixe, né aí é tudo de bom pois é e agora é cedinho já já no início é pois é isso aí enquanto a Deladio vai aqui fazendo então o grolado a gente já vai preparar ali o fogo então pra assar os peixes, né Deladio? é já tá no ponto já tá só fazendo o fogo, né o peixe já tá no ponto de assar tá pegando sal ali e aí a gente vai mostrar um pouco aqui do nosso dia pra vocês e é tudo de bom é agora já estamos aqui com a água do café no fogo olha aí, gente, ó e Deladio mostra aqui o grolado o grolado já ficou pronto tá aqui, gente ó tá assim grolado é porque fica esses grumozinhos, né que a gente chama, né a tapioca fica diferente e aqui, gente, na nossa região a gente tem o costume de então tomar café com peixe pra algumas pessoas pode até achar estranho, né cada lugar tem sua tradição, né aí, nós aqui nossa tradição é logo também porque os homens vão trabalhar na roça aí soa muito tem que ser comida forte, né porque senão o coitado é pra dar até agonia lá na roça tem que ser comida forte então aqui a gente tem esse costume mesmo de tomar o café com peixe com cuscuz essas coisas do Nordeste, né que a gente gosta muito às vezes da tarde também, né de tarde também a gente também gosta, né a gente quando chega da maré nós vamos pescar nós prefere comer um peixe assado com café de que pegar e comer um feijão com arroz ou outra coisa, né é o peixinho fresco a gente tem costume quando é o peixe fresco agora a gente vai também já começar é, assar o peixe já e a água já tá quase trevendo já, né o café já vai passar o café agora, né Belásica é, aqui na água já tem o açúcar, viu aí agora eu vou colocar o pó vou colocar mais um pouquinho pois é, agora nós estamos fazendo café estou fazendo café, agora depois vou assar o peixe só um peixe fresco pois é, pessoal nós estamos aqui no fogo aqui da sogra daqui um dia ela chega aí estamos de conta é, Adelaide, gente e a mãe também já passa logo café assim direto na garrafa, né fica melhor mais rápido também estúdio é menos coisa, né é é uma ajuda já vão vasilhar menos pra lavar na roça, né Belóide, sempre não falta não é um terreiro é um canteiro pra aguar é um canteiro pra barrer é um almoço pra fazer quando termina o almoço deixa só um pouquinho depois já tem que cuidar na janta só para mesmo a noite, né a gente ama essa vida, né Belóide é bom também na cabeça a gente está ocupadamente da gente Belóide já está assando aqui o peixe, então, ó já peixe da brasa na brasa e no espeto naquela época quando nós éramos crianças nós fomos mães assando o peixe só no espeto, né porque não existia grelha e se existia ela não tinha condição de comprar uma grelha para assar, né as formas hoje em dia está tudo fácil antigamente com certeza alguém vai lembrar da época que era criança, né que vai ver esse vídeo e via muitas vezes com as mães fazendo essa coisa aqui assando o peixe no espeto e até hoje, gente a gente segue tradições a gente tem grelha está ali assando o peixe e a gente colocou aqui para adiantar e também nós gostamos de seguir essas tradições também né, Belóide é, mas o peixe para mim fica mais gostoso assado aí no espeto é olha aí aquele gostinho de infância, né é é verdade fica bom demais e ali Adelaide está assando mais olha aí que maravilha então já terminou aqui Adelaide de assar o peixe fazer o grolado né, Adelaide tá aqui o grolado tá aqui o peixe né e o nosso café pronto aí agora a gente vai comer aqui o nosso grolado deixa eu mostrar aqui para vocês então, gente ó então aqui tá aqui ó o grolado o peixe bem assadinho aqui o peixe tá gordão é farinhazinha de pulva que tem que ter e o nosso cafezinho aí a gente vai tá então tomando nosso café aqui com esse grolado e essa farinha e aí a gente vai tá mostrando mais um pouco do nosso dia para vocês não é verdade? é conforme vai acontecendo as coisas nós vamos mostrando né então é aqui gente ó nosso groladinho aqui então já é a tarde gente e eu e a Adelaide a gente tá indo agora na roça ver se a gente consegue pegar alguns jatobá tá na época do jatobá aqui na roça pra quem não conhece o jatobá o jatobá é uma fruta silvestre muito boa e a polpa dele é bem parecida com abacate então a Adelaide já tá ali na frente com o baldinho é e aí o jatobá é muito bom ele é bem parecido né Adelaide assim com a polpa do abacate né só que a polpa do abacate é um deneio do jatobá ele é mais seco né e aqui a gente faz o famoso chibel gente que é uma vitamina do abacate do jatobá né a gente tem esse costume e também consome ele seco também a gente vai tá colhendo aqui eu vou tá mostrando pra vocês como que é o jatobá e aí vocês vão ver aqui pra quem não conhece aqui então nós estamos passando aqui a porteirinha da roça pra gente pegar então ó olha só nessa época de julho até agosto é a época então do jatobá onde também muitas pessoas é vão atrás né nos matos pra retirar e tá vendendo também o jatobá porque muitas pessoas gostam então de consumir e aí nessa época é uma renda a mais pra algumas famílias também aqui na roça sem falar gente que o jatobá ele é medicinal ele é uma planta medicinal a casca dele né é utilizada pra fazer alguns remédios é então tá aqui ó deixa a Adelaide mostrar aqui pra vocês aqui então é o jatobá aqui ó olha aí ó e ele dá é dá nos cachinhos baixa esse Adelaide pra gente mostrar de perto ó ele dá assim tinha mais é porque já foi retirado aqui ó tem então ele dá assim ó no cachinho tá seco já esse aí ou tá zaroi como a gente chama ó ó então é assim ó o jatobá gente ó aí a polpa dele é muito boa é já tá sequinho e esse daqui é dentro da roça mas quando a gente sai assim na mata encontra bastante porque o Carme desceu né desegou os pés né é ó aqui ó olha aí como é bonito gente o cacho dele ó agora ele botou muito foi pequeno é é porque ele carregou muito ele tava cheio de jatobá tem um jatobá também que ele é um pouco diferente né da lá de que ele é aquele jatobá que é bem grande e da casca preta aqui na roça a gente chama como jatobá de porco né não acho que porque ele é muito amargo é aí a gente mostra ou então mostra em casa quando nós chegar não tá lá de vai atrás aqui pra já mostrar pra vocês aqui então ó pegou uma pedrinha ali pra quebrar tá seco demais já né já passou foi errado pegar ó morfo acho que tá por causa do cabelinho que eu churro é porque tem o tempo dele também é é isso também pronto esse daqui tá bom tá então assim gente ó coloca aqui na mão a polpa dele é assim ó a gente chama de carne aqui na roça né a carninha dele ela esfarela ó ela esfarela assim muito bom é bem docinho e quando a gente quer fazer a vitamina que a gente chama o chibel a gente coloca ele de molho o jatobá na água e deixa um pouquinho aí ele vai soltar toda essa massinha dele aqui e aí a gente faz o jatobá aqui e vamos mostrar pra vocês aqui tem ainda bastante olha vai dar tanto que não vai nem caber não vai olha aqui olha um monte aqui olha lá da é no próximo vídeo então né Deladio o chibel mas vamos fazer então gente o chibel do jatobá e aí a gente mostra pra vocês como que é então feito esse chibel pra vocês verem como é que fica assim ó é muito bom é o mesmo jeito do suco da tamarina é a gente tem que deixar de molho né é pra ela ficar lá dando uma polpa quem sabe fazer suco de tamarina vai fazer também o chibel do jatobá aí ele tem um carocinho também ó esqueci de falar ó nessa polpa dele ele tem um caroço bem vermelhinho deixa eu tirar aqui ó tem um caroço bem vermelhinho na polpa dele ó então eu vou ajudar a Deladio aqui e eu já mostro pra vocês então a quantidade que a gente colheu aqui então nós já tiramos ali gente ó o baú de encher e o de jatobá e ainda tem muito né Deladio tem ainda ficou ainda foi muito e esse daqui então é verdoso ó esse daqui é que são os aroi que a gente chama né é a gente sabe que ele tá seco ou ele tá bem seco ele balança a carninha dele é o zaroi aqui também por o talinho ó esse aqui tá zaroi e esse já tá sequinho então eu vou mandar um abraço dos nossos amigos das nossas amigas aqui mandar um abraço pra nossa amiga Maria ela nos assiste lá do Acre muito obrigado Maria por acompanhar os nossos vídeos nossa amiga Lourdes Silva ela que é de Paraíba muito obrigado Lourdes Rivaldo do Rio de Janeiro o Emerson Davi muito obrigado Emerson Geni Mendes ela é de Chaval próxima aqui a nossa cidade e mora em Brasília muito obrigado Geni por acompanhar os nossos vídeos e desde já também eu quero mandar um abraço pra nossa amiga Betinha ela que vai completar ano num domingo e pediu pra mim mandar um abraço pra ela então desde já sinto-se parabenizado por mim por Adelaide por todos nós aqui do canal e muito obrigado gente por assistir os nossos vídeos sempre eu gosto de agradecer porque se nós gravamos é porque tem cada um de vocês aqui pra acompanhar e a gente só agradece imensamente né Adelaide se não fosse eles tu não ia gravar né porque ninguém ia ver então não tinha nem graça pra gravar se tem vídeo é porque as pessoas olham né e a gente só tem a agradecer e parabéns Betinha que Deus dê muito saúde muitos anos de vida e que nós possamos gravar muitos e muitos vídeos e você tá vendo nós também do outro lado no celular todos vocês sintam-se todos abraçados gente eu mando com muito amor e carinho a vocês que pedem pra mim tá falando o nome de vocês aqui eu falo com muito amor e carinho a todos vocês eu só tenho imensamente a agradecer então eu e Adelaide a gente vai tá finalizando esse vídeo por aqui vamos quebrar os cois né quando chegar em casa pra fazer um gibel né é aí a gente vai mostrar em outro vídeo então eu espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado aqui então o nosso café da manhã né Adelaide que foi muito bom e a nossa tardinha né é agora já é tardezinho umas 5 horas da tarde já entardeci aqui na roça com o pôr do sol maravilhoso que tá aqui então que esse vídeo encontre vocês com muita saúde muita paz meu muito obrigado esse aqui em dia é coisa para de jucar né é isso aqui também é medicinal também a savinha dele né é medicinal depois a gente vai tá mostrando essas plantas aqui que a gente tem nessa rocinha aqui Adelaide sempre gosta de plantar tanto as plantas frutíferas como as plantas que servem pra fazer chá essas coisas assim remédio né nós gostamos muito de como eu também chamar os remédios da farmácia mas bem nós ajudamos muito também os caseiros que é do mato pois é isso gente pois fiquem todos com Deus dá tchau aqui Adelaide tchau gente tchau 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 tchau